Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram águas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu levar meu corpo na dor, me alivie ao peço da cruz, interceda por mim, minha mão, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida.